Hoje em dia, os jovens estudantes sofrem de muitas pressões externas da sociedade. Com isso, a TVPUC faz uma matéria focando a questão no cenário atual da juventude. Tem pressões econômicas, pressões financeiras, as pressões de prazo. Os alunos são muito inseridos na realidade que eles vivem, então eles estão em muitos lugares, o que aumenta o grau de pressão que eles vivem. O estudante do colegial tem aquele grande fantasma que é o vestibular. Eu acho lamentável que isto seja o objetivo de vida. Eu acho que no momento a maior preocupação de qualquer pessoa que está no ensino médio é o vestibular. Para mim, o mais difícil é mesmo na escola, passar de ano, ter boas notas. Muitos pais, muitas famílias acabam optando por pagar um ensino, que é um ensino caro, entre as melhores escolas do país. Com a expectativa de que os filhos passem de primeiro ano vestibular, mas não é uma coisa fácil. Recentemente, houve notícias de suicídio de estudantes em escolas particulares. Será que esses atos se relacionariam somente com as preções vindas de notas e resultados na educação? O suicídio não é algo que a gente possa dizer que tenha um único determinante. O ser humano, na sua complexidade, comporta tantas experiências a favor ou contra, e a conjugação dessas experiências a favor ou contra, que seria simplificar, tornar alguma coisa facilmente explicável, quando, na verdade, ela é bastante complexa. Devemos considerar como esse sujeito se constituiu ao longo do tempo. Quais foram as relações familiares, as relações escolares, que expectativas, que pressões esta pessoa sofreu ao longo do tempo. As condições históricas, culturais, sociais, políticas, econômicas, são fatores fundamentais para que a gente possa entender e não generalizar todos os atos como sendo determinados por um só fator e todos eles ocorrendo de uma única maneira. A importância de existir uma base segura, seja em casa, família, na rede social, na rede afetiva ou incluindo socioafetiva, como isso faz diferença para alguém pensar eu quero viver, a minha vida faz diferença para mim e para o outro.